Olá, neste vídeo você vai conhecer e aprender como utilizar o Google Trends. Então, vamos lá, vamos aprender. E antes de começar, eu quero pedir a sua inscrição aqui no canal. Caso você não seja inscrito e esteja chegando agora, é só clicar abaixo no botão inscrever-se e depois ativar o sino para receber as notificações de novos vídeos, no seu celular ou no seu e-mail. E vamos começar falando sobre o que é essa ferramenta fantástica do Google, o Google Trends. A ferramenta permite que você acompanhe tendências ou métricas sobre palavras-chave e alguns assuntos que são destaques no Brasil e no mundo. E é muito simples você trabalhar com essa ferramenta e você pode utilizá-la para tirar ideias para produção de conteúdo e também para saber, validar talvez a sua ideia de negócio, a sua ideia de lançamento sobre um determinado assunto que você vai falar e eu quero mostrar diversos exemplos para você a partir de agora, porque a ferramenta em si, a definição dela é isso, é uma ferramenta para você procurar informações sobre termos e palavras-chave, mas é interessante a gente ver como ela funciona. Então, eu vou aqui para a minha tela e para você acessar esta ferramenta é bem simples, você digita no seu navegador trends.google.com.br e você já tem aqui a página inicial da ferramenta. Tem aqui um campo de busca que a gente já vai utilizar, ele tem alguns exemplos aqui para você visualizar, um efeito comparativo, um efeito aqui no mundo nos últimos sete dias e também em um país que ele está comparando os Estados Unidos, o termo futebol e futebol americano. E é muito importante, assim que você acessar a ferramenta, você prestar atenção em qual país está configurado, dependendo do idioma do seu navegador, pode ser que ele redirecione para a versão americana. Então, você vem aqui no cantinho e seleciona Brasil e é claro que se você for criar um conteúdo para outro país, você seleciona o país correspondente aqui, mas é importante que você faça essa seleção. Outro ponto que vale ser ressaltado é que se você for criar conteúdo para os Estados Unidos, faz muito mais sentido você pesquisar o termo em inglês do que em português, porque os americanos vão utilizar o termo em inglês, eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo e você vai entender como funciona. E do lado esquerdo da ferramenta, aqui na parte superior, eu tenho algumas informações, tem aqui o ver mais principais pesquisas, pesquisas do ano e inscrições, daqui a pouco a gente vê um pouco mais sobre essas informações. Então, vamos dar uma visão geral aqui na página inicial. Aqui no centro eu tenho o campo de busca, eu posso pesquisar algum termo, ele já vai me mostrar as informações, tem que ter aí um número relevante de buscas para ele poder mostrar, não é qualquer termo que você vai conseguir ver, mas como a ferramenta faz bastante tempo que está ativa e está coletando bastante informação do Google, do YouTube, a maioria dos termos ele vai mostrar alguma informação, só se for algo muito específico mesmo. Aqui abaixo tem os comparativos que eu já mostrei, são apenas exemplos, você pode depois alterar para o que você quiser, ele tem também notícias, estatísticas recentes, então, as últimas pesquisas no Brasil, lembrando que eu estou gravando esse vídeo em maio de 2020, então, faz todo sentido esses termos aqui que a gente está vendo, máscara, álcool gel, lavar as mãos, isolamento, em destaque aqui algumas informações, houve também uma tendência de alta para o termo mulheres inspiradoras, foi aumentando aqui, Oscar 2020 também teve bastante busca, houve aí a premiação, pesquisas em alta, a gente tem aqui, isso aqui no caso é do dia, então, temos Adele, Dataprev, Taxi Driver, Saulo Pôncio, Robert De Niro, outras informações aqui, Lockdown Pernambuco, Daniel Radcliffe, Bianca Rinaldi, Barulho no Céu, então, tem bastante coisa sendo pesquisada e aqui temos a retrospectiva do último ano, então, como estamos em 2020, obviamente, a última retrospectiva é de 2019, a gente pode clicar aqui e ver o que foi mais buscado em 2019, tem um vídeo aqui se você quiser assistir depois, então, as buscas do ano, lembrando mais uma vez que eu estou aqui com o Brasil selecionado, Copa América, Gugu Liberato, vagas de emprego, Gabriel Diniz, os porquês, por que o WhatsApp parou de funcionar, por que o não comer carne na Sexta-feira Santa, os comos, como fazer a inscrição no Enem, ovo de Páscoa, ovo de colher, figurinhas do WhatsApp, personalidades, séries, viral meme, shows, tecnologia, tem bastante coisa para você visualizar aqui também. Então, esse aí basicamente é um resumo da página inicial, sempre que você quiser é só clicar aqui em página inicial e você volta na página que estava. Um outro menu que eu tenho aqui é o ver mais, ele também tem bastante informação que vale a pena você pesquisar e aqui você tem o mesmo campo, tanto faz você pesquisar pela página inicial ou aqui, vai chegar no mesmo local que você já vai aprender também. Eu tenho aqui outras informações que eu já posso filtrar, por exemplo, eu tenho aqui as palavras, os assuntos mais pesquisados em todo o mundo, nos últimos 12 meses, em todas as categorias, na web, esses assuntos, especialmente os mais aqui, eles sempre vão ser alterados, especialmente no mês que você está fazendo a pesquisa, porque algumas coisas vão saltar à frente das outras, vai virar tendência em todo o mundo e você pode filtrar também para o Brasil, eu posso colocar aqui Brasil, inclusive, vamos fazer uma busca mais refinada, eu vou colocar Brasil e Paraná, vamos pegar aqui Paraná e ver que as pessoas estão buscando no Paraná nos últimos 12 meses, tem bastante coisa aqui também, fundo de garantia, Big Brother Brasil, aqui no caso são assuntos, é interessante você entender isso e aqui já são as consultas de pesquisa, já é o que a pessoa realmente foi lá no campo de busca do Google, nesse caso como está aqui na web, é o campo de busca do Google e a pessoa digitou literalmente essa informação. aqui já são assuntos e aí vai envolver várias palavras-chave que são agrupadas aqui no mesmo assunto. Eu poderia pegar, por exemplo, no YouTube, então, pesquisas do YouTube, você vai ver como vai mudar aqui algumas coisas. Então, as consultas no YouTube são bem diferentes da consulta web, novamente eu estou aqui em um estado nos últimos 12 meses, eu tenho aqui Dance Moken, Aula Paraná, Sertanejo 2020, Numbru, Milu, Milu, não sei o que significa esse termo, eu posso, obviamente, fazer uma pesquisa para o país todo. Então, Brasil, vamos por aqui nos últimos 90 dias, vou trazer novamente para a web, temos aqui os assuntos também, os principais, aqui você pode acessar, ele vai mudando, mostra aí o Top 25 e aqui também as palavras-chave top 25, várias informações que você pode se inspirar para criar conteúdo, para gerar valor para a sua audiência. É claro que em alguns casos não vai fazer sentido nenhum para a sua audiência você criar um assunto com a palavra mandeta, por exemplo, se você não cobre política, é irrelevante, mas você pode encontrar aqui ideias relacionadas ao seu conteúdo quando for pertinente, quando existir também esses termos de busca. O que mais que a gente tem aqui? As principais pesquisas, vamos clicar e ver quais informações da ferramenta nos apresenta. Aqui nesse caso, quarta-feira, 6 de maio de 2020, são as principais pesquisas do dia, mais uma vez no Brasil, eu estou sempre repetindo isso porque às vezes a ferramenta vai trocar e você vai pensar que está vendo o resultado de um país como o Brasil, por exemplo, você está vendo os Estados Unidos, já aconteceu comigo várias vezes de pesquisar um termo e de repente a ferramenta trocou ali por algum motivo. Eu tenho então a data breve, Taxi Driver, Robert De Niro, tem bastante coisa aqui, eu não vou ler todos não, porque senão fica bastante cansativo. Tem aqui também as informações de terça-feira e dos outros dias, você pode ir navegando. Tendências de pesquisa em tempo real, vamos ver o que as pessoas estão pesquisando agora, nas últimas 24 horas. Aqui tem algumas categorias que você pode filtrar também, mas eu vou deixar todas. Então, tem aqui sobre time de futebol, sobre justiça eleitoral, música eletrônica, conselho administrativo, Michel Teló, então, tem várias coisas aqui para você explorar também. E é claro, se você clicar aqui sobre o termo, ele vai mostrar para você a relevância e quando esse termo tem tido mais buscas e menos buscas. Então, essa classificação vai de zero a 100. O zero significa muito pouco interesse, quase ninguém busca e o 100, deixa eu ver, aqui ele chegou em 100, chegou em 3 de pesquisa, 100, significa que muita gente está pesquisando sobre este termo. Então, essa curva aqui, ela sempre vai oscilar, às vezes é uma tendência de alta, de queda, às vezes é sazonal, então, em um período vai ter um aumento muito grande e depois vai cair, eu vou mostrar exemplos também. Então, vale a pena você ir explorando a ferramenta, porque eu estou fazendo uma passada rápida aqui sobre as informações, mas você que vai utilizá-la para criar conteúdo, é muito interessante, muito importante até você ler com atenção e realmente entender como ela funciona e quais dados ela vai apresentar, você não vai fazer com essa rapidez, você vai navegar com calma e vai aprendendo sobre a ferramenta. Aqui, pesquisas do ano, eu acho que a gente já viu essa página, exatamente, a gente já viu essa página aqui porque a gente clicou no outro link, então, é a mesma coisa que eu já mostrei para você e as inscrições que eu já mostro como fazer. Agora, o que eu quero fazer? Vou fechar essa página, esse aqui também posso fechar e eu fiz algumas buscas aqui para mostrar para você como tudo funciona. Então, como que eu fiz essa busca aqui, presente de Natal? Eu estava na página inicial e aqui no campo eu simplesmente digitei presente de Natal, presente de Natal e já acessei novamente. Eu vou colocar aqui Brasil nos últimos 5 anos para você ver que interessante o comportamento das pessoas. Então, o que acontece? Durante quase todo o ano, ninguém pesquisa presente de Natal, você pegar aqui maio de 2016, poucas pessoas pesquisam presente de Natal, ninguém planeja com tanta antecedência, mas quando chega aqui no começo de outubro, aí na semana do dia 10, dia 12 de outubro, a tendência é que o termo vá aumentando até que chegue em dezembro e tem aí a sua máxima de pesquisa sobre esse termo. Por que acontece isso? Porque é um comportamento, no dia 12 de outubro é o dia das crianças no Brasil e no dia 13 oficialmente começa o Natal. Então, é muito comum você ver esse número ir aumentando, você pode ver que esse padrão se repete nos outros anos também, tenho aqui a primeira e segunda semana de outubro, o termo começa a crescer e quando chega, é claro, na primeira semana de janeiro ele despenca porque ninguém vai pesquisar presente de Natal em janeiro. E a mesma coisa vai acontecer em 2018, 2019 e provavelmente em 2020. Então, você tem uma loja de presentes, você tem um e-commerce que trabalha com presentes, com lembrancinhas e tal, você já pode começar a criar conteúdo e aqui você sabe quando fazer isso. Quando eu começaria, por exemplo, aqui, pensando na busca orgânica, eu começaria em setembro, em setembro já começaria a publicar alguns conteúdos para dar tempo de indexar, para aquele conteúdo ali ganhar um pouquinho de maturidade e já aparecer nas buscas. Ah, eu vou criar para o YouTube, será que é o mesmo comportamento? Então, aqui em pesquisa web, eu vou clicar em pesquisa do YouTube e a pesquisa do YouTube é quase semelhante à pesquisa web, mas você pode ver que existe aí um número de pesquisas também durante o ano, apenas aqui em 2018 que ele foi bem baixo, mas em 2019, em agosto, por exemplo, já teve um pouquinho mais de busca, daí caiu e foi crescendo até chegar em dezembro. Então, é válido você entender como é o comportamento também do seu consumidor. exemplo, presente dia das mães, nesse caso, é óbvio, a alta aqui vai ser em maio, porque o dia das mães é em maio e durante todo o ano também quase zero, bem interessante a gente ver isso aqui, a tendência é que continue crescendo agora, porque a gente está quase no dia das mães. Como cozinhar? Olha que interessante este termo, eu vou pegar aqui nos últimos cinco anos também, pesquisa na web, ele vem se mantendo aí entre 50 e 75, aqui apenas em janeiro que chegou um pouquinho mais, mas depois ele caiu. E olha o que aconteceu em março de 2020, 93 e a tendência aqui para eliminar é que chegue a 100, então, muitas pessoas pesquisando como cozinhar. Por que esse comportamento acontece? Pensa bem, em março, abril e maio de 2020, o que está acontecendo no Brasil? Talvez você esteja vendo esse vídeo daqui a um ano, dois anos, o que estava acontecendo no Brasil? Por que o interesse em tantas pessoas aprenderem a cozinhar nesse momento? Por causa da quarentena, muita gente em casa, muita gente não sabe cozinhar e quer aprender. Olha para você como é válido você ter essa informação e você pensar, você se perguntar por que houve esse aumento agora. Outro exemplo, como fazer arroz. Então, se manteve aí entre 50 e 60 durante os últimos 12 meses, teve aqui um pico no final do ano, que é normal também, é uma coisa que as pessoas vão querer buscar, estão em casa, período de férias e quando chegou aqui em março, aumentou, teve uma leve queda e aqui provavelmente vai atingir o seu máximo novamente, é o mesmo comportamento que eu citei no exemplo anterior. Agora, existe um outro exemplo, marketing digital nos últimos cinco anos, que é uma tendência de alta, um termo alta até em 2018, mas nada muito significativo e depois começou realmente a aumentar até a gente chegar no seu máximo interesse em 2020. Olha para você ver como é o comportamento por região. Então, eu estou no Brasil nos últimos cinco anos, podemos dizer que a alta mesmo começou em 2018. Então, aqui, a primeira vez que ele atingiu 44 no número foi no começo de 2018, deixa eu ver aqui, é 36, realmente foi aqui em 2018. Vamos ver esse mesmo termo, aqui no caso eu estou pesquisando em inglês, nos Estados Unidos. Então, quando teve realmente um aumento de interesse, a gente pode pegar aqui julho de 2015, 41 e março de 2016, 61. Então, realmente muitos americanos se interessaram por este termo. Então, olha como é diferente, o interesse lá nos Estados Unidos foi ali final de meados de 2015 até começo de 2016 e no Brasil foi um pouco depois, foi ali em 2018, demora um pouco para chegar aqui algumas coisas, é válido você ver isso aqui também. Aqui, no caso, eu pesquisei Estados Unidos e, mais uma vez, eu repito que eu pesquisei em inglês, se você for fazer uma pesquisa que o seu foco é nos Estados Unidos, você tem que pesquisar em inglês, porque se você digitar algum termo em português, você vai encontrar poucas informações, porque provavelmente são brasileiros ou portugueses que estão nos Estados Unidos e estão fazendo pesquisas no seu idioma, em português, mas é válido você pesquisar aqui, no caso, eu pesquisei digital marketing. Esse exemplo que eu separei, ele é comparativo, como que eu fiz? Então, eu fiz a pesquisa, não faz diferença a ordem que você faz a pesquisa, eu coloquei aqui campeonato paulista, pesquisei e para fazer a comparação, eu clico aqui em comparar e digito o outro termo que eu quero, nesse caso campeonato carioca, campeonato carioca. Eu poderia adicionar outros termos aqui também e é muito legal a gente ver o interesse, então, aqui no Brasil, últimos 12 meses em todas as categorias. O campeonato paulista, ele é muito mais pesquisável, muito mais pessoas se interessam de acordo com as métricas aqui do Google, então, você vê que o campeonato paulista chegou em 100 e o campeonato carioca em 48, depois foi caindo aqui para ambos até chegar a quase zero, poucas pessoas pesquisando sobre este termo. E olha os interesses por estados, obviamente, o interesse no campeonato paulista é muito maior em São Paulo, então, aqui 95% das buscas versus 5 e, obviamente, também aqui no Rio de Janeiro, deixa eu pegar, Rio de Janeiro, o interesse pelo campeonato carioca vai ser muito maior do que o interesse pelo campeonato paulista, 17% vezes 83%. Um número aqui que é válido, a gente vê também, no Amapá, o campeonato carioca, muito mais buscas e aqui no Amazonas, o campeonato carioca também, 59 versus 41%. Utilize essa ferramenta, eu espero que você tenha gostado dessas informações que eu passei, dessas dicas, foi um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu quis mostrar realmente várias ideias para você pesquisar na ferramenta, pode-se dizer que você tem uma janela ilimitada de termos para você colocar, tirar ideias, você pode inclusive verificar qual o melhor título para você colocar em um artigo, vamos supor que você quer fazer um artigo, vou passar mais um exemplo para você que eu lembrei agora, aqui é bem legal para você ver. Vamos supor que você vai fazer um artigo sobre como trabalhar remotamente, será que as pessoas pesquisam esse termo, trabalhar remotamente? Vamos ver, esse termo a gente vê que existe sim um interesse, mas ele cai, volta aqui um pouquinho, aumenta e cai novamente, a mesma coisa que aconteceu aqui em abril de 2020, ele teve uma alta, foi para 100 e depois está caindo aqui, provavelmente vai chegar em zero. Mas, vamos tentar então trabalhar em casa, é um outro termo, você poderia fazer o mesmo artigo explicando as mesmas coisas, mas qual o melhor título? Trabalhar em casa, trabalhar remotamente, home office, você pode ir colocando ali, variando os títulos e você vai ver, nossa, as pessoas pesquisam muito mais determinado tema, determinado assunto, eu vou utilizar ele no título do meu artigo e, às vezes, você não precisa mudar nada no conteúdo, é apenas a forma de você ver o que as pessoas se interessam mais e, é claro, é válido você fazer isso porque se as pessoas se interessam mais, você vai ter mais chances de ter cliques naquele artigo. Trabalhar em casa, eu posso até fazer uma comparação, trabalhar remotamente, vamos colocar mais um, home office, pesquisei aqui três termos, remotamente, em casa, eu acho que eu tinha colocado em remotamente também, mas eu arrumei, e trabalhar em home office. Então, você vê que o trabalhar em casa, ele teve aqui uma tendência muito maior, muito mais pessoas se interessaram por essa busca do que o remotamente e o trabalhar em home office. Então, se eu fosse escrever um artigo, eu colocaria, por exemplo, trabalhar em casa, cinco dicas, ao invés de trabalhar remotamente, cinco dicas, porque as pessoas se interessam mais por este termo. E, antes de encerrar, eu quero mostrar a ferramenta sobre inscrições que eu comentei no menu lá no começo do vídeo. Esta ferramenta está aqui em inscrições e como funciona? Aqui você vai criar uma notificação sobre um determinado termo, então, você não precisa toda semana acessar o Google Trends para você ver como está aquele termo, você pode criar uma alerta e ele vai notificar você. Então, você clica aqui no botão mais, você pode digitar o assunto, então, vamos supor que eu quero ser notificado pelo termo marketing digital, vou informar aqui o assunto, marketing digital, um termo aqui e também eu quero no Brasil, não quero em todo o mundo, apenas Brasil. E qual a frequência que eu quero receber essa notificação? Uma vez por semana, uma vez por mês, aí você precisa decidir o que é relevante para você. Eu vou deixar uma vez por semana e vou clicar em inscrever-se. Já tenho aqui marcado, marketing digital, o termo de pesquisa, não é o assunto, a gente já viu que o assunto são vários termos ali agrupados e o termo de pesquisa é realmente quando a pessoa digita aquela palavra-chave lá no buscador. Então, aqui no caso é o assunto, aproximadamente uma vez por semana, se você quiser, é possível editar esse alerta ou apagar, é só você excluir, você já não recebe mais. Eu espero que você tenha gostado de aprender um pouco sobre o Google Trends, essa ferramenta incrível do Google que te ajuda a ter ideias para criar conteúdo de valor para a sua audiência. Se você gostou, deixe um like aqui abaixo, isso ajuda bastante na divulgação do nosso conteúdo e no crescimento do canal. E se você tiver algo a acrescentar, é só comentar aqui abaixo e a gente vai conversando. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá.